Olá, eu sou o Anderson e este é o Naturando, o seu canal da natureza. Hoje eu vou mostrar 3 frutas milagrosas que valem mais que ouro. Quer mais conteúdo como este? Então inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo. São 3 frutas chamadas bombas de saúde, de tão incríveis e poderosas que são para a nossa saúde, que valem mais que ouro. São 3 frutas que não são tão conhecidas, mas não deveriam faltar em nenhum pomar. Simplesmente são incríveis pela quantidade e qualidade das moléculas da saúde que contém. Veja agora quais são essas frutas valiosas e poderosas. Número 1 é o Cambucá. Cambucá é uma árvore frutífera nativa da Mata Atlântica, de médio porte e que atualmente corre risco de extinção elevada. Tem desenvolvimento lento, crescendo à sombra de outras árvores. Além disso, ela mantém suas folhas durante todo o ano e seu tamanho chega de 5 a 12 metros de altura. Possui flores brancas que nascem ao redor dos caules. O nome de origem indígena, Cambucá, significa fruto de mamar ou chupar, devido ao fato de ser necessário sugar a polpa para apreciar o conteúdo. Os frutos possuem uma textura macia, semelhante ao pêssego. O formato e a forma como nascem é parecido com o da jabuticaba, porém as sementes são mais fáceis de ser extraídas e o sabor é agridoce, podendo ser utilizada no preparo de doces, sucos, sorvetes, geleias e licores. O Cambucá é uma das frutas mais saborosas do Brasil e do mundo. O Cambucá pode trazer benefícios incríveis para a nossa saúde, dentre os quais podemos destacar Melhora a concentração devido à presença do ferro, que aumenta o fluxo de sangue no cérebro. Melhora a saúde do coração devido à ação do magnésio. Ajuda a manutenção da saúde dos ossos devido ao magnésio e ao cálcio envolvidos na formação da densidade óssea. Ajuda a aumentar a massa muscular por ser rico em fibras e proteínas, aumentando também a força deles. Fornece energia com os carboidratos, gorduras e proteínas presentes na fruta, que produzem energia ao organismo e ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. Promove saciedade quando combinado com outros macronutrientes. Ajuda a combater a insônia por causa do ferro. Melhora a digestão, pois o magnésio também possui propriedades laxantes, influenciando no controle do diabetes e do colesterol. Ajuda a prevenir gripes e resfriados, pois possui 5 vezes mais vitamina C do que a laranja. Melhora a visão graças à quantidade incrível de vitamina A que essa fruta contém. Ajuda a combater e evitar doenças degenerativas pela ação dos polifenóis e antioxidantes que eliminam os radicais livres que provocam doenças degenerativas no nosso organismo. Ajuda a equilibrar os hormônios, por ser também rico em cobre, que ajuda a regular o metabolismo. Protege o estômago de úlceras moderadas, aliviando cólicas devido a sua ação calmante e tonificante. O cambucá também possui antioxidante, carotenoides e antocianinas, elementos fundamentais para proteger o sistema imunológico, prevenir contra doenças e até mesmo retardar o envelhecimento precoce. Apesar de pesquisas diferentes apontarem todos esses benefícios, o cambucá é considerado uma árvore em extinção, pois é encontrado apenas na região litorânea da Mata Atlântica e é cultivado por poucas pessoas em pomares particulares. Número 2 é o mangostão. O mangostão é uma fruta exótica, conhecida como a rainha das frutas ou o manjar dos deuses, pelo sabor de sua polpa, difícil de descrever ou comparar. Em sua região de origem, que abrange os países da Ásia e Indonésia, é considerada como a melhor fruta do mundo. É uma fruta redonda, com casca grossa e roxa, que tem poder anti-inflamatório, sendo rica em um nutriente conhecido como xantona, que atua no organismo humano como um poderoso antioxidante. É também muito conhecida como complemento em dietas de emagrecimento. O mangostão é rico em potássio, fósforo, cálcio, ferro e vitaminas do complexo B e C. O consumo da fruta proporciona elasticidade aos vasos sanguíneos e evita o mau colesterol. A ação anti-inflamatória também é essencial para quem sofre com gastrite, já que a fruta protege todo o sistema gastrointestinal. A presença de xantonas e taninos, substâncias com grande poder antioxidante, fazem do mangostão uma superfruta. Os fitonutrientes desempenham o papel de antioxidantes, ajudando a evitar o estresse oxidativo, envelhecimento precoce e prevenção contra doenças degenerativas. As xantonas e as catequinas auxiliam na regulação intestinal, fortalecendo o sistema imunológico, neutralizando os radicais livres, fortalecem a cartilagem e o funcionamento das articulações, o que evita inflamações como artrite e problemas como reumatismo. Além disso, o consumo da fruta melhora o sistema respiratório e é muito eficiente para pessoas que sofrem com problemas respiratórios como asma. O mangostão também ajuda na prevenção da gripe. Além de in natura, o mangostão pode ser consumido em doces, sobremesas, sorvetes, salada de frutas, compotas e sucos. Inclusive, para fazer o suco, muitos trituram o mangostão com a casca, para garantir todos os nutrientes. A fruta pode ser encontrada em mercados e feiras. Número 3 é o Buriti. O Buriti é uma das maiores palmeiras do Brasil, podendo chegar a 35 metros de altura. Os indígenas deram-lhe o nome de M-Buriti, que em Tupi-Gurani significa árvore da vida. O Buriti se desenvolve em terrenos pantanosos e muito úmidos, em áreas brejosas e permanentemente inundadas. Por essa razão, é também chamada de palmeira dos brejos. Uma única árvore chega a produzir cerca de 3 toneladas de cocos, que são consumidos por vários animais silvestres. O Buriti está presente na Amazônia até São Paulo, sendo abundante na região norte e no nordeste do Brasil. Ele possui folhas grandes que formam uma bela copa e com flores amarelas. Os naturalistas estrangeiros incluíram o Buriti no grupo das árvores da vida, porque ele atende grande parte das necessidades do ser humano. Praticamente dele tudo se aproveita. As folhas são utilizadas para cobrir casas. Das espigas se extrai um líquido doce e cor de rosa, que se transforma no vinho de Buriti. A medula do tronco fornece uma fécula, chamada ipurana, que se assemelha ao sagu. De seu broto terminal, é possível se retirar um delicioso palmito. E a polpa amarela dos frutos, bastante açucarada, carnuda e oleosa, é empregada na confecção de doces, sucos, licores e sobremesas. As amêndoas possuem um óleo finíssimo, de cor avermelhada, usada na alimentação. Este óleo possui valor medicinal, sendo utilizado como vermífico, analgésico, cicatrizante e energético natural. É usado também para envernizar couros e peles, e muito usado pelas populações ribeirinha contra picada de cobra. Os frutos do Buriti são ricos em vitamina A, B e C, e contêm cálcio, ferro e proteínas, equivalentes ou superiores às vitaminas encontradas no abacate, na banana e na goiaba. Segundo pesquisadores da Embrapa e da Unicamp, o Buriti representa uma das principais fontes de provitamina A encontradas na biodiversidade do país. Ela possui 20 vezes mais vitamina A do que a cenoura possui. A polpa de Buriti possui 11% de proteínas, o que é quase igual a que o milho pode proporcionar. O óleo produzido da polpa do Buriti também é utilizado na fabricação de protetor solar, pois absorve as radiações eletromagnéticas que são prejudiciais à pele humana. O óleo de Buriti, riquíssimo em ácidos graxos, é conhecido por sua grande capacidade de renovação celular, funcionando como um excelente esfoliante natural, ao remover as células mortas e proporcionar vitalidade à pele das pessoas, tornando-a macia e acetinada. É muito usado ainda em produtos regeneradores da pele, após a exposição ao sol. Se você quer saúde, então vá correndo plantar essas três poderosas frutíferas em seu pomar, para desfrutar dessas superfrutas que proporcionam grande ganho para a saúde sua e de sua família. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e até a próxima!